Oito coisas que você vê nos cursos de comunicação da Ux. Por aqui, é normal encontrar a galera tocando algum instrumento pelos corredores. O pessoal manja muito das edições. Aqui, os testões e protestos ultrapassam as barreiras do Facebook. Nas aulas, o pendrive será um de seus melhores amigos. O Free Speech é o principal portal para você ficar por dentro do que acontece nos cursos de comunicação. Já pensou em mostrar o seu talento para os colegas? Na comunicação, você pode! O show de talentos acontece anualmente e é organizado pelo pessoal do Free Speech. Aqui, também tem a MOOC, Mostra Universitária da Comunicação, que dá prêmios aos melhores trabalhos realizados em aula. Mas o mais legal de tudo isso, é que além de aprender, você fará amigos para uma vida inteira.